Vem andar na moda estilosa 7, 4, 9, 8, 5, 3, 46, 10 É isso, olha isso Para você Apenas 7, 4, 9, 9 Olha aí, eu estou com o jean 3, grande, tá? Calça, conta essa calça para já 7, 4, 9, 9, 9, 9, 9, 10 7, 4, 9, 10 7, 4, 9, 10 Olha aí Olha aí, eu tenho até para você roupa bonita Bora lá, vou mostrar? Ou eu mostro? Eu Aí, para piorar ela pega o cabelo do contrário Ah, meu pai, as coisas, as coisas G1, G2, G3 Ó, chegou hoje, né? Nos ajuda aí Compartilha essa live, vou baixar, tá? Para não gritar Ó Compartilha essa live, nos ajuda a ficar de pé Roupa bonita para você Elegante 7, 4, 9, 9 Esse Camisão G1, G2, G3 Tá? Veste até o tamanho 60 Ah Não É 600 É Calça, quanta? Quem sabe? 7, 4, 9, 9 Olha a calça, tá? Ó, limitando o bolsinho Ó Passador Ó Flair Maravilhosa Tá Angelina tem É isso? Isso aí Vai mostrar o que aí? Blazer? Blazer Blazer Gente, olha só Olha só Olha só Quanto é? Apenas 69,99 Ó Cardiga, meninas E temos, ó Olha esse Tá aqui Cadaco, né? De crepe colastano Esse daqui Tá 79,99 Tá? Estão gravando um litro E esse blazer? Esse é blazer, gente Olha, maravilhoso, tá? 84,99 Bolso, botão Bolso, botão Top Crepe colastano G1, G2, G3 Isso aí E a promoção das blusinhas? Uhuuu Tendo blusinha, olha gente Cardiga Cardiga Dão dela Isso Gente, que lindo Desce super bem E tem mais uma cor, né? Ah, tem mais uma cor Quando ela pega, eu vou mostrar a promoção das blusinhas Isso Uma É 25 A partir de 3 19,99 Meu Deus Pode mesclar aqui e dá tudo certo Vamos lá Pode mesclar Escolhe Gente, olha que lindo 3 vezes Só Ainda tem a calça pra combinar, né? Ainda tem a calça Uhuuu Isso, ó Tá? Você mescla Escolhe Aqui Nas compras De Ó Uma E Comprando 3 Saiadinhas de cada uma Tá? Super promoção Pra bombar Pra acabar Temas de estrada total Angelina funciária O melhor funciário de vocês, né? Aqui, ó Ó Lindo Cartão de todos Já mostrou? Ó Consultas Com 500 reais Tem cartão de todos Chama no Zap da loja Você que ele está morando em Spaz Tem cartão de todos Olha a Natália de calça aqui Olha isso Olha isso Olha, gente Aqui, Natália Pra você, Natália Uhuuu Pra você, gente Uhuuu Eu quero, hein Nas compras Ele vai dar 200 reais Isso aí Vai colar o quê? Não, é um pucô Ela vai concorrer a um pince de 500 reais, gente Pode Sortei dia 1º de julho Isso aí, dá tempo Pronto Vem garantizar um pucô Vem pra cá Olha, gente É chalça Natália, socorro Opa Uhuuu 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 Maravilha Maravilha Uhuuu Isso aí Vem, vem Aí, de 80 por 49,99 Conjunto Liganete Uhuuu Chegou Liganete, gente Uma bateria de conjunto Liganete Luzinha saindo a 29,99 Calça saindo a 49,99 Maravilha Uhuuu Ah, meu Deus do céu Uhuuu Uhuuu Gente, calça de Liganete Chegou Já temos Demos Calça a sua Olha, gente 49,99 Lindas Vira aí Vira aí Vira aí É, aí sim Vai ficar de fora Cadê? Uhuuu Bora lá Vamos trabalhar Vamos trabalhar Olha o vestido de Liganete De 64,99 Saindo por 49,99 Maravilhoso Uhuuu Uhuuu Vista Liga da boa Tá boa Tá boa Corre pra cá Aí Calizão, gente Olha só que vestido maravilhoso pra você Disseram que a gente é barulhenta Uhuuu É isso A gente incomoda Não pode forrar Incomoda o inferno Ahhhh Quem tem luz Fica Quem não tem Sai Incomoda o inferno Vai dizer que nós somos barulhetas Somos sim Segura o barulho Uhuuu Uhuuu Espirito Santo Sopra o teu vento Sopra o teu barulho Uhuuu Espirito Santo Isso aí, gente Perdi a voz Ha 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 Tá pensando o que? Aí Olha, gente Vestido de Liganete com babado pelo apelo Não, esse vestido gigante Gigante Que costuma ser 100 reais aí fora Aqui é quanto? Apenas 49,99 Ah, para Para tudo Uhuuu 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 Mostra a blusinha pro moção Blusinha Estopas maravilhosas Lindas Barulheta Vai barulheta Uhuuu Ter roupa bonita Angelina tem Isso aí Vem pra cá Isso Isso, blusinha Gente, ligada Incomoda o inferno Ahhhh Vem pro moção Vem pro moção Vem pro moção Uhuuu Uhuuu 49,99 apenas Vestidos Top Uhuuu Viscosa Liganete Camanhos grande Tudo na promoção Lindo Lindo 49,99 só Isso 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 Lindo, lindo, lindo Pronto Falei Toma aqui os 50 reais Toma aqui os 50 reais Toma aqui os 50 reais É Bruçais É Bruçais Isso é cruça Rivetria Você Olha Que lindo pra você Até o G4 Viscolaica Esse modelo você ainda não tem Olha que maravilhoso Corro pra cá Estamos enviando Olha que ele já trouxe Pensando em você Uhuuu Pra você que é tamanho G4 Olha o verde Até o G4 ele veste Tá E os camisão Chegou esse camisão aqui G4 Olha que lindo gente Lindo tá Maravilhoso Isso Pra você Corre pra cá 139,99 É isso Angelina Plus Size Melhor do Plus Size Vai mostrar o que? Mais essa calça Bermudão tá Olha aqui Olha aqui Olha Calça Capri na verdade né Isso Lindo Isso Plus Size As flores que eu tenho G1, G2, G3 Pronto É isso É isso Ah Faz barulho Uhuuu Vai terminar Vestido gente 140 por 100 reais Por favor Vem buscar Olha isso gente Olha Pra acabar G1, G2, G3 G1, G2, G3 Esse aqui então é enorme Olha gente É uma especial Vai chegar até reposição pra gente Vai Sai toda hora né Posta Posta Isso aí foi um verde Foi um verde pra você Foi um verde pra você Foi um verde Jogou verde pra colher maduro Pronto É isso Solta o som aqui pra mim Vamos terminar no barulho Angelina Plus Size O melhor do Plus Size pra você Vem buscar Quer roupa bonita Aí Autoestima Demais Uhuuu Uhuuu Vem aqui Demais Uhuuu Aí Autoestima é tudo Levanta do sofá Levanta a cabeça Deus é contigo Uhuuu Se ergue Que Deus quer falar com você Vai em frente Uhuuu Aí que delícia Uhuuu Sacode esqueleto Eu não posso balançar não Que balanço Balanço telefone Uhuuu Angelina Plus Size Aí Vem pra cá É top Pegamos para todo o Brasil Anota o zap aí Uhuuu 8,5,3,4,6,1,0 Autoestima é tudo Levanta a cabeça Uhuuu Aí vou desligar Uhuuu Tchau Tchau Segue essa página aí Tchau Tchau